O programa Glamour está num evento de arquitetura e decoração. E nós viemos conferir todos os ambientes decorados e imobiliados pela Spazio Bolles Home Garden. Estamos aqui num ambiente maravilhoso, sofisticado, glamuroso, caro do nosso programa. Lá onde vindo. Um ambiente maravilhoso que foi inspirado por quatro arquitetas, arquitetas super bonitas, jovens. E que vão nos contar a partir de agora, onde é que saiu tanta inspiração para esse ambiente realmente encantador. Estou aqui ao lado da Elisete e também da Maria Laura. Gurias, estou encantada com esse ambiente super lindo. Onde é que saiu tanta inspiração, até mesmo pelo nome, tanta sofisticação? Então, nos conte um pouquinho para o programa Glamour. Então, o nosso ambiente, ele inicialmente seria um bar e uma adega, né? São dois ambientes que nós unimos e transformamos em apenas um ambiente, né? O nome, então, ele veio do lounge, que seria um espaço de lazer, descontração, né? De encontro. E o vino veio do vinho, por causa da adega. Então, formou-se o lounge e vino. É isso mesmo, a gente quis trazer o conforto, o aconchego da adega, mas ao mesmo tempo, trazer um ambiente bem contemporâneo, com a marcenaria, assim, de alto padrão, né? Estofados sofisticados, decorações sofisticadas, né? Painéis a laser, toda a luminotécnica foi pensada, né? Bem pensada para todo esse ambiente. Nós criamos um ambiente onde o público pudesse visualizar o ambiente na casa dele. De acordo com o cotidiano, onde hoje em dia recebemos muitos amigos de forma informal. Onde degusta-se um bom vinho, um bom espumante, junto com interação de jogos, sistema de áudio e vídeo. Então, primeiramente, nós queríamos colocar nesse espaço um aconchego e a união do estar, né? De trazer os amigos, de ter uma boa convivência. E nisso, nós pensamos no público, que cada vez ele está mais exigente. Que ele quer trazer seus amigos no local, ter uma boa companhia. Ao lado dessa boa companhia, ter uma boa bebida para poder degustar. Agora estamos num ambiente super íntimo, a suíte do casal. Que foi idealizada pela arquiteta Jaqueline Antunes. Jaqueline, realmente está lindo. Sei que tu usaste várias peças também de decoração imobiliária da Espaço Bolles Home Garden. E nos fale qual é o diferencial deste ambiente. Olha, todo o espaço foi bem pensado, bem projetado, com decorações modernas. Toques especiais, contemporâneos. E aqui eu destacaria a poltrona Charles, que ela tem um diferencial, um designer bem moderno. Uma coisa assim, que os clientes vão... É o que mais chama a atenção. Uma luminária, um espaço para leitura, um cantinho bem gostoso para um casal moderno. Que pode proporcionar bons momentos para eles. Jaque, é normal sempre ter uma mesinha com duas poltronas no ambiente do casal. É realmente funcional esse ambiente ou seria mais decorativo? Eu percebo que tu também colocaste no teu ambiente. Sim. Eu acho que é um pouco... É bem particular isso. Mas eu acho que é funcional. Depende muito da personalidade de cada um. Mas funciona sim. Para conversar, para tu ler, para tu... Às vezes, chegar em casa, fazer uma anotaçãozinha. No teu ambiente, no teu cantinho, eu acho que isso é bem funcional, sim. Percebe-se que você complementou o quarto com uma banheira bem diferenciada. É uma tendência? Fala um pouquinho dessa banheira. Sim. Essa banheira é um diferencial. Ela é uma banheira bem moderna, muito utilizada nos projetos contemporâneos. Estamos aqui com a arquiteta Priscila Mioto, responsável pelo lavabo. Priscila, é um prazer o programa Glamour estar falando contigo. Sou admiradora do teu trabalho. Queria muito estar te entrevistando. E hoje tive a oportunidade nesse belo ambiente lavabo, que também foi inspirado através de peças da Espacio Bolles Home Garden. É isso mesmo? Exatamente. Obrigada, Thais, pelo carinho. Obrigada a todos também que assistem o teu programa. Sou também uma telespectadora e quero já fazer esse carinho também para ti, retribuir. Estamos aqui hoje na abertura, na mostra do nosso trabalho, na mostra da Casa e Arte. Estamos aqui sim no meu espaço, no lavabo. É um espaço dedicado a todas as pessoas, mas que teve muito apoio da Espacio Home Garden, da Bolles. E como vocês podem perceber, ele está um espaço bem ornamentado, com bastante peças de decoração, porque ele não trata apenas de um lavabo, exatamente só com a peça da Cuba e do vaso sanitário. Aqui a gente tem uma entrada, que seria um hall. Como vocês podem perceber, ele está ambientado com plantas, com uma bela poltrona. Então nós temos aqui o City Garden também. E eu trabalhei bastante nesse contraste e dando bem esse requinte, que eu acho que a loja tem, sabe? Que ela dá esse embelezamento para o nosso trabalho, porque sozinho, sem as peças da Bolles, ele seria um ambiente muito assim, muito menos acolhedor do que ele está sendo, muito menos embelezado do que eu iria estar proporcionando para as pessoas que estariam vindo aqui. Então, aqui eu costumo dizer que ele é um pequeno notável, porque ele é um pedacinho da mostra, ele é o menor da mostra, mas eu quis exatamente trazer todo esse potencial que os meus parceiros têm. E um deles é a Bolles. Como vocês podem perceber, a porta também foi feita por eles. E aí eu já acabei utilizando o mesmo material na parte do móvel, que é a bancada. E aí já trabalhei com essa composição no espelho. E aí já trouxe, sabe, toda essa composição, me baseando justamente nesse potencial que a loja tem. E aí foi toda essa composição de imobiliário, junto com a parte da marcenaria, que é toda da Bolles aqui também. Quando viemos a um evento de decoração e arquitetura, com certeza queremos ver ambientes diferenciados, que façam a diferença e que inspire e encante. É o caso deste ambiente, que também foi produzido pela não somente talentosa, como muito criativa, Duda Rosa. Duda, nos conte um pouquinho da tua inspiração para esse ambiente. E também tem parte da decoração da Bolles, é isso mesmo? Isso, que fez uma grande diferença para o nosso ambiente. A parte dos projetos que quando foram criados e foram idealizados e montados, nessa parte dessa decoração, desses dias de trabalho, realmente a decoração fez uma grande diferença no nosso ambiente. Duda, e foi projetado, a ideia do arquiteto foi fazer uma suíte para um homem solteiro? Isso, com certeza. E para definir, desde o ambiente de som, a parte da decoração, desde o banheiro, desde o closet, tudo foi para um homem mais espojado, em sentido, tudo que tenha, desde um barzinho, ou desde a parte do banheiro, que ficou meio individual. Então, assim, o ambiente realmente foi criado para vários cômodos. Desde um closet, desde a parte do banheiro, um belo home com belos sons, uma cama que idealiza essa parte da decoração que foi juntada, iluminação, toda a parte dessa iluminação que foi trabalhoso, mas está tudo perfeito, desde a parte de som também. E essa parte da decoração é que envolveu esse ambiente para estar tão aconchegante como está.